Bem-vindos, jogadores e jogadoras! Meu nome é Camila, esse é o Diário Planinautas, seu canal de Magic The Gathering. Calma, galera! Eu ainda estou aqui e hoje eu vim aqui para um vídeo de desafio. É isso mesmo, vídeo de desafio. O Max, lá da Magic Store Brasil, ele cedeu para a gente aqui um box de Kaladesh, para a gente poder fazer uma brincadeira aqui bem legal. O que acontece? Se vocês acompanham aí o canal, vocês que curtem os unboxings aqui no canal, vocês ultimamente têm percebido que uma pessoa aí com unhas pintadas tem sempre feito os unboxings aqui do canal, né? Algumas pessoas até zoam aí nos comentários. E essa pessoa é a Camila, que acabou de fazer a introdução aí do canal. E a gente vai fazer um desafio. Ela me zoou bastante porque eu sou péssimo para abrir boosters, eu só tiro coisas ruins, de verdade. E ela, no último unboxing, ela tirou até uma masterpiece, galera. Se vocês não viram esse unboxing, dê uma olhada aqui, eu vou botar no card aqui em cima. Bem, o objetivo hoje não é fazer nenhum tipo de review desse material, até porque a gente já fez review desse material aqui no canal. Também vou botar um card aqui se você quer ver um review. Se você quer ver se vale a pena comprar um bundle de Kaladesh, Então tá aqui no cartão aqui em cima, dá uma olhadinha aí depois desse vídeo. O objetivo de hoje é a gente fazer uma disputa. É uma batalha de boosters. Uma batalha de boosters até inspirada aí no canal do nosso amigo Tio Ed lá, que o Magic Cast Brasil, eles fazem muito lá. É um grande abraço aí pro Tio Ed. Então a gente vai fazer um jogo, né, inspirado nisso. O bundle de Kaladesh vem 10 boosters, né, e a gente vai separar, vai pegar 5 pra cada, e aí a gente vai abrir. Vamos contar só as cartas raras, né, e de repente se vier uma folha, uma carta extra. Ou então alguma carta aí em comum que esteja valendo, sei lá, mais do que 5 reais, não sei. Eu não lembro direito se em Kaladesh, eu sei que em Aether Revolt tem, né, tem Fatal Punch. Eu não lembro se Kaladesh tem alguma carta em comum que vale assim tanto. Mas se tiver a gente vai contar, beleza? Então é isso aí, vamos lá para o desafio dos Busters. Bem, galera, é isso aí, vamos começar agora. Eu vou deixar ela escolher, eu tô aqui na sua direita e ela vai estar aí na sua esquerda. Eu vou colocar os Busters aqui agora pra ela escolher quais Busters ela quer. E lembrando que são 5 pra cada um, né, e a gente vai contar apenas as cartas raras e as foil que saírem, beleza? E é aquilo, a gente decidiu o seguinte, quem perder vai pagar um prêmio, vai dar um presente pro outro no valor da quantia das cartas que o outro tirar, entendeu? Então é isso aí, a pessoa que ganhar, a gente vai pegar o valor total das cartas que ela abriu e o outro vai ter que dar um presente pra ela. É isso aí, então vamos lá, escolhe aí, Camila. Qual as suas cartas? Chandra, um ótimo escolha. Sahil, você só quer pegar os planos na rota, né? Do Rimbam, tá certo. E eu fiquei com isso aqui, né, o resto, né? Dois Anjos, dois Demônios e o Ronaldinho Gaúcho, que como é o meu único planos na alta, eu vou deixar pra abrir por último. Vou abrir os Demônios primeiro, então vamos lá, escolhe o seu aí qual que você vai abrir primeiro. Ah, Chandra, eu tô sentindo que ela vai me dar sorte. Então vamos começar, galera, vamos lá. Boa sorte, eu espero que você tire muitas coisas boas. Passar todas elas rápido. Minha rara é... Hum, Scraphead Scrounger, comecei bem, hein? Comecei bem, vamos ver o que você vai tirar. E quanta chuva, né? Não, muita coisa, você começou muito mal. Isso aqui eu não sei quanto que tá valendo por enquanto, mas eu acho que isso tá valendo mais de 20 reais. Isso aqui eu acho que não vale nem de 5 reais. Sai na frente, hein, galera? Sai na frente, vamos lá. Meu segundo Demôniozinho. Nossa, isso é a Chandra que se deu muito azar, hein? Será que um de nós vai abrir uma Masterpiece? Vamos lá. Passando as raras rápido. Começando aqui nas em comuns. A minha rara é... Nossa! Skyship Skyler. Essa carta também não deve valer um real ou menos, só que ela joga muito em selada, né, em draft. E ela abriu um Pumbler, né? Ele tava jogando no RG Energia. Eu acho que essa carta deve tá valendo uns 7, 10 reais, não sei. Pode ser. Acho que a gente tá mais ou menos na mesma. Vou abrir um Kaladesh agora. Na verdade, eu acho que eu estou... Vou abrir um Anjo agora. Na verdade, eu acho que eu estou um pouquinho na sua frente, hein? Vamos ver. Pra que a gente faça uma Masterpiece. Ó, eu já abri duas vezes dois Guia Rooks Verdes na época que o Guia Rook não tava valendo nada. Agora o Guia Rook Verde tá valendo 70 reais. Cês acham que eu vou abrir ele de novo? Nunca, né? Em comuns agora... Eu abri. Esse Guia Rook é branco. Ah, droga. Padim, meu Padim, Padincista. Esse aqui acho que tá valendo 7 reais. Guia Rook branco, boa. Eu acho que ele também não tá valendo mais de 10 reais. Mas acho que você tá começando a me alcançar, hein? Sei, eu comecei bem com Scraphead e Scrouge. Ah, mas não sei. Vou agora mais um Anjo, né? Quarto Booster de cada um. A gente abriu bem mal. Tamo disputando pra ver quem abre pior. Opa! Esse é Foil ruim demais. Ah, droga. Lost Legacy. Qual foi a carta rara que você abriu? Que você passou direto? Hum, a Torre Dynavolt. Isso aí tá valendo muito. Uns 3 reais. Lost Legacy. Eu acho que tá valendo mais. Ela tirou uma Foil. E a gente vai botar aqui pra contar a Foil, né? Mas eu acho que essa Foil deve tá valendo, sei lá, 1 real. É, não foi dessa vez que você abriu a Bastetista. Agora é a nossa última chance. Dovin Ban contra Dovin Ban. Vamos ver. Por enquanto, os dois tiraram muito mal. Eu acho que quem for pagar a prenda, vai pagar uma prenda de 25 reais pro outro. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui é fazer você pagar uma delícia pra mim. Poxa, só sei abrir uma Masterpiece agora. Hum, ouvi a paia. Ó a cartinha da Magali Villeneuve, minha artista favorita, que não deve tá valendo nem 3 reais. É, acho que não é hoje que você vai ganhar essa delícia, hein? Cadê? Vamos ver a nossa rara agora. Nossa senhora! E eu tirei uma Foilzinha também, que não vale nada. É, galera, é isso aí. Aqui nós disputamos pra ver quem é o pior em abrir Busters. E eu acho que eu saí na frente, hein? Eu sou um... Dessa vez eu fui menos pior do que você. Os dois abriram a cartinha Foil. A minha é a Mind Roach. É esse terminho de Caladash bem ruim. que o jogo não ganha nenhum. Esse Aetris Conceit é uma carta muito boa pra selado, pra draft. Mas ele vem até no Planeswalker deck. Mas esse aqui deve tá valendo pouco coisa também. Um real ou menos. Lost Legacy, essa carta que tá jogando em muitos baralhos aí que tem o preto, se você joga no sideboard, deve tá valendo uns 5 reais ou um pouco mais. Padin, que ainda também não ouviu o jogo. Ouvi algumas pessoas tentando fazer alguns comandos com ele, né? É uma criatura lendária. Também deve tá valendo uns 3 reais ou menos. Outra carta ótima aqui pra draft selado, né? Sky Sheep Stalker. Também deve tá valendo uns 3 reais. E aqui, a melhor carta que eu tirei, que foi a primeira, o Scrap Head Scout, que tá jogando muito no Mardu, nos BGs e em qualquer coisa que permita jogar. Porque essa carta é muito, muito absurda. É muito boa mesmo. Então, isso aqui deve tá valendo um pouco mais de 20 reais. Aqui nós temos a Ovia, que é também uma criatura lendária verde, que não tá dando muito jogo também. Eu já vi alguns deckzinhos engraçados usando ela, mas não é uma carta do metagame. Também não deve tá valendo nem 2, 3 reais. O Dynavold Tower, que é uma carta que tá jogando pouco, mas agora o pessoal tá inventando uns decks melhores com a Dynavold Tower, os decks controles, né? Eu meio que tava jogando uma versão de uns decks e os controles com o Dynavold Tower. E ela tá valendo aí uns seus 3 reais. E a Hulk, eu tenho que confirmar lá, eu acho que ele está valendo uns 10 reais, 15 no máximo, esse Dynavold. E o Plummer, né, que também tava jogando muito nas de Energia, que não tá jogando muito mais agora. Isso aqui, que meu Deus do céu, nem sei pra que a Wizard printou isso, sinceramente. Um dia a gente vai descobrir pra que serve essa carta aqui, porque ela não joga selado, não joga construído, não joga comando, não joga porro nenhum. Se vocês souberem pra que serve essa carta aqui, vocês me avisem. É, galera, acabamos de disputar aí pra ver quem é a pessoa que abre pior boosters, né? Eu conferi com preço mínimo de Liga Match, galera. Tomei Liga Match como referência. Então, pelo menor preço das cartas raras e foil que eu abri, deu quase 24 reais. Deu 23,90 e poucos centavos. E o da Camila deu quase 15 reais. Deu 14, alguma coisa. Eu achei que o Guia Hulk e o Branco estivessem valendo muito mais, galera. O Guia Hulk está valendo 5 e pouco. A minha grande sorte foi ter aberto aí de primeira aquele Scraphead Scrounger, né? Que está jogando muito, como eu falei, no Mardu. E está valendo aí quase 20 reais. Na Liga Match ele está 19,99, o menor preço. É, a gente não abriu grandes coisas, não deu sorte dessa vez, mas deixem aí o comentário se vocês querem ver mais desafios desse tipo aí, se vocês querem ver a gente se desafiando um ao outro pra ver quem abre melhor, pra ver quem paga a prenda no final e ela vai ter que pagar aí um presente pra mim aí de 25 reais, né? Então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo deixe seu like aí, se você não é inscrito no canal, como sempre, por favor, inscreva-se pra ajudar a gente crescer, beleza? E nós nos vemos por aí. Até mais!